Em um quarto de asilo, seu José passava mal, com uma doença impurável, já em fase terminal. Convocada a uma viagem para o reino celestial, conhecer outras esferas no plano espiritual. Estavam todos de branco, parecia um hospital, lá não entrava dinheiro. E nem bem material. Veio caminhando um anjo, bem em sua direção. Mostrando todas as belezas, do descampado azulão. Vamos fazer umas compras, na loja da gratidão. Mas eu não tenho dinheiro, ele nem trouxe o meu cartão. Pague com a caridade, que fez para o seu irmão. Nossa visita é curta, põe as compras no balcão. Ele disse ao atendente, nem sei onde começar. Quero um vidro de paciência, pra poder continuar. Uns três fardos de bondade, para o próximo perdoar. Cinco caixas de amor, já tenho pra quem levar. Nessa embalagem grande, reforce pra não rasgar. Pode encher de esperança, pras criancinhas sem lar. Com papel da confiança, estava tudo embalado. Ele foi pagar as compras, sentindo realizado. Quando a enfermeira gritou, seu José está acordado. Delirando ele dizia, que estava em um mercado. O doutor ficou surpreso, seu José está curado. Foi no mercado de Deus e chorou emocionado. Foi no mercado de Deus e chorou emocionado. Construí o meu ranchinho na Barra do Capoeirão. Água boa vem de longe, lá do fundo do brotão. Numa bica de bambu, que eu mesmo fiz a mão. Fez água na minha horta, pra regar a plantação. Não precisa ser tratada, água não contaminada. Aqui não tem poluição. Levanto de manhã cedo, toco as vacas pro currão. Eu não tenho maquinário, tiro leite manual. Faço meu queijinho fresco, uso coalho natural. Nesta hora o sol já brilha, nas folhas do canavial. Disso o fogo do fogão, pra fazer o requeijão. Por aqui não tem igual. Num banco de arueira, eu sento pra descansar. A tardinha vai embora, eu vejo a noite chegar. E sinto que o Criador, vem aqui me visitar. Passo a mão na viola, e começo a pontear. A lua logo aparece, a Deus eu faço uma prece. Por viver neste lugar. Sou um caboclo contente, vivo sem preocupação. Meu paiol tá sempre cheio, de milho, arroz e queijão. Galinhada no terreiro, se mistura com leitão. Minha carne é conservada, no mormaço do fogão. Isso é que é tranquilidade. Se existe felicidade, mora aqui no meu sertão. Caminho que eu passei, não é qualquer um que passa. Entrei em muitas fogueiras, respirei muita fumaça. Muitas noites acordado, pra conseguir minha casa. Trabalhando dia e noite, pra manter o nome na praça. Enfrentei fortes batalhas, para conquistar a taça. Minha boiada ensinada, sem precisar caneiro. Eu nunca tomei um carro, no meu tempo de carreiro. Animal quando era bravo, recolhia no mangueiro. E no primeiro repasso, era um grande nevoeiro. Logo depois de domado, era manso igual carneiro. Já ralei muito na vida, em busca de algum dinheiro. Quantos tombos já levei no tempo de boiadeiro. Tem gente que não conhece a função de um retireiro. Também tem quem não sabia que na vida fui voceiro. Saibas que em certos assuntos provei que fui o primeiro. Pra chegar até aqui, não pensem que foi de graça. Já passei muitos apertos, torcendo minha carcaça. Muitas coisas que já fiz, não vejo ninguém que faça. E muita gente não sabe que a cuia vem da capaça. Pra vencer na vida, tem que ter fé e muita raça. Camisa de mar. 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 Não falta na mesa alimento e fatura Tem por sobremesa, leite e rabadura Olhando pra roça, fumaceando pinto Esplantada a choça, nuvens de mosquito Enche o caldeirão que serve de marmita Com arroz, feijão, ovo e batata frita Que manhã bonita na encosta da seta Mas como é bendita a riqueza da terra O homem na lenda não cansa na luta É o ciclo da vida sobre a terra bruta Sereno do orvário molha a plantação No milho do atalho desponta o pendão O arrozado no banhado está vertejando Os cachos granados vão se amarelando Água da mina escorre no valo A pó pra menina desponta no talo O feijão rosinha começa a secar E estufa a bainha de tanto granal Ao chegar no rancho no final do dia Amarrando um canso Uma rede macia Deita com a morena e começa a contar E valeu a pena esse dom de plantar Cheio de emoção Que manhã bonita na encosta da seta Mas como é bendita a riqueza da terra O homem na lenda não cansa na luta É o ciclo da vida sobre a terra bruta Sou de um passado distante Onde a fartura reinava O verde cobria o chão e colhia o que plantava Chuva caia mansinho e toda plantação vingava É difícil acreditar Mas eu posso lhe jurar Água na fonte jorrava Já vi faceiras no céu Três marias passeando Também vi a lua cheia No infinito brilhão Senti o cheiro do mato Vi rosas desabruxiam Já açoitei o pilão Vi mãe preta e paiteão Com gente branca Caprosião Ouço o som muito antigo Caminhei longo caminho Sou do tempo que existia Primavera e Coiteli Já ouvi grandes orquestras De Sabiás e Carnarim O silêncio do presente É uma tristeza estridente Sem flor até em paz O ouro secou a fonte Derrubou toda a floresta Sem fauna e flor a ganância Viu chegar o fim da festa Se o lavrador não planta A fome se manifesta A ciência dos ateus Quis saber mais do que Deus E hoje tampouco resta Já é dois mil e oitenta E o céu não é cor de anil Depois de muita batalha A grande bomba explodiu A terra virou deserto Pra sempre o sol dormiu Estou velho e cansado Sou um sujeito erado Nasci no ano dois mil Eu saí da minha terra Numa noite enluarada Eu saí da minha terra Numa noite enluarada Curiamos cantando a beira da estrada Parecia que sabia da minha atitude errada Deixei meu mundo e meu céu Onde não faltava nada Conforme eu me distanciava De longe ainda escutava O choro da minha amada O choro da minha amada Foi uma longa caminhada Pra chegar na estação A lua me acompanhava Atrariando a imensidão O cantador rotão Resbalava no rotão Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Me dizia o coração Uma dor foi me apertando Porque eu deixei chorando Minha primeira paixão Minha primeira paixão Ao chegar na estação O trem noturno apareceu Carregado de saudade Carregado de saudade O meu coração doeu Saudade com seu veneno Invadiu o peito meu A lua escondeu na serra O meu mundo escureceu Foi a noite mais durida A noite de minha querida Ai, quem chorou foi eu Ai, quem chorou foi eu Hoje moro num conforto Mas não é o meu lugar Sertanejo na cidade Nunca pode acostumar Eu já fiz uma promessa Vou cumprir quando eu voltar Quero agradecer a Deus E pra Ele ajoelhar Pra acabar com esta dor Nos braços do meu amor E nunca mais sair de lá E nunca mais sair de lá Por um trilho estreito Entre samambaias De chapéu de palha Eu ia pra mina Eu ia pra mina Vigia o corote Com a canequinha De água fresquinha Limpa e cristalina Depois me assentava No barranco ao lado E entusiasmado Eu ficava olhando A queda da água Rodando moinho E no ribeirãozinho O monjolo malhando O monjolo malhando A tarde eu deixava O monjolo parado E o arroz socava E o levava pra janta Corria na venda Comprava o envelope Voltava galope No cavalo pampa Tomava um traguinho Jantava bastante Achava importante Escrever pros parentes Contando que a roça Ela estava limpinha E que ninguém tinha Ficado doente Mas minha pobreza Foi contaminando Aos poucos tirando Essa felicidade Embora a roça Fosse um berço sagrado Me obrigava a mudar Pra cidade Passei a comer Só arroz e pacote Troquei o corote Por fio desnaldado Nem canta escrevo Pois vivo sozinho Só vejo o moinho No supermercado Se vejo o monjolo É movido a motores Só em casa de flores Vejo samambaias Mas fico orgulhoso Por ver margaritas Limpando avenidas E chapéu de palha A grande saudade Que tenho guardada Será revelada Se um dia eu voltar Então pedirei Perdão ao presente Para eternamente Na rosa eu ficar E ficar E ficar Depois de três anos nasceu a filinha Dos homens da terra foi o mais feliz A felicidade não dura pra sempre É um ditado certo como o povo diz Doença terrível nos pegou de jeito E prendeu no leito a mulher que eu mais quis Começou a grande luta pela vida Em busca da sua recuperação Foi um tratamento bastante difícil Que fez seus cabelos cair pelo chão E eu que na vida era um homem descrente Para a onipotente faze oração Que a minha querida esposa assarasse E salvasse a dona do meu coração A nossa filhinha um dia escondida Se trampou no quarto sem eu perceber Com uma tesoura cortou totalmente Seus lindos cabelos e veio no ser Sua mãe doente ficou tão nervosa Mas pra que fez isso? Quis ela saber Mamãe só queria cortar meus cabelos Pra ficar bonita igual a você E graças a força do nosso amor E ao brilho tão lindo daqueles olhinhos Aquela doença ficou no passado Foi só uma pedra em nosso caminho Ao ver mãe e filha brincando felizes Às vezes me pego falando sozinho Meu Deus, como pode caber tanto amor Em um coração tão pequenininho? Ali bem na porta de uma padaria Entre a freguesia apareceu um cão Era muito magro e sem pedigree Começou a latir rolando no chão Até parecia que o pobre cachorro Pedia socorro e também compaixão Aquele padeiro insensível ateu Ao cachorro não deu nenhuma atenção Cachorro sentindo que não tinha chance De ganhar o lanche entrou em ação Rangendo os dentes enfrentou o padeiro E num pulo certeiro subiu no balcão Usando o instinto da mãe natureza Roubou da bandeja metade de um pão Num grande relance correndo saiu E logo sumiu virando o quarteirão O moço padeiro ficou revoltado Disse indignado eu vou te pegar Cachorro sem dono ladrão ordinário Amanhã no horário sei que vai voltar E no outro dia o cachorro voltou Outro pão pegou no mesmo lugar Aquele padeiro num gesto banal Naquele animal atirou pra matar O primeiro tiro acertou no pescoço E o outro no rosto do pobre animal Que saiu correndo Mas foi perseguido Pelo enfurecido padeiro afinal Que viu o cachorro chegar se arrastando Na boca levando o seu cereal Para um menino órfão de paz Que enfermo no cais estava tão mal E vendo o cachorro morrendo e ganindo Entregando ao menino aquele alimento Aquele padeiro não acreditava Que o pão que roubava era pro sustento Daquele menino que estava com fome E o bicho homem chorou no momento Ao ver o cachorro morrer sem saída Pra salvar a vida de alguém no relento E aquele padeiro se ajoelhou E o menino abraçou com tanta agonia Chorando pediu perdão ao senhor Pelo desamor e sua covardia Aquele padeiro se regenerou E o menino adotou E assim dizia Voltarei a ser cristão Porque fui um profano O cão foi mais humano Do que eu fui um dia Meu velho e querido pai Dessa hora derradeira Queria apenas dizer Que a vida é traiçoeira Muitos já foram embora Na batida da porteira Eu sinto que a saudade Das dores era a primeira E lembro bem da mamãe Que lutou a vida inteira Nunca deixava faltar O leite na mamadeira Você não ficou atrás Como fica a poeira Formando uma base forte Como esteio de arueira Eu nunca vou me esquecer De todas as brincadeiras Mesmo sendo um homem sério Brincava a sua maneira Na minha primeira série Na segunda e na terceira Me levava e buscava De segunda a sexta-feira Nessa vida tudo passa É uma frase verdadeira Não adianta esconder Tapar o sol com a peneira Vou atender seu pedido Que me fez na cabeceira E queria repousar Embaixo desta paineira Eu moro em uma casinha Bem lá no alto da serra Por detrás de um arvoreto Eu tenho minhas vaquinhas Meu curral Meu curral Minhas galinhas O galo canta cedo Minha luz é um lampião Minha luz é um lampião E na negra escuridão Vejo o clarão da cidade Quem quiser me visitar Quem quiser me visitar Minha casa é toda verde Lá mora a felicidade Quando o sol vai indo embora Lá eu pego na viola Tanto verso apaixonado Para minha linda flor Ela me traz um café Vem me fazer cafuné Na casa verde da serra Mora eu e o meu amor Quando é de tardezinha Eu deito na minha rede E ali eu me balanço Aprecie os passarinhos Que ali voam baixinho Aproveito e descanso Vejo o pé de rosa branca E a primavera florida Enfeitando o meu jardim Borboletas coloridas Vem alegrar minha vida Passeando por ali Quando o sol vai indo embora Lá eu pego na viola Canto verso apaixonado Para minha linda flor Ela me traz um café Vem me fazer cafuné Na casa verde da serra Mora eu e o meu amor Mora eu e o meu amor Mora eu e o meu amor Hoje estrando meu relato Um pouco além do costume Eu quero acalmar de fato As dores do meu queixume Pois corre nas minhas veias O veneno do ciúme Se não tem a lua cheia Se não tem a lua cheia Vale a luz do vagalume Não procuro a idade Eu só quero a liberdade E outro amor E outro amor que me abome Por isso digo a verdade Amor que vira saudade Sem maldade genuína Mas quanto é amor sincero O céu brilha estrelar Desse jeito eu considero Esse sonho encantado Se fosse um passarinho Tal sentimento alado Seria um canarim Cantando apaixonado No jardim da lealdade Onde a felicidade É um jasmin perfumado Já que assim eu comparei Amor puro e verdadeiro Pensando aqui eu já sei O que é amor traiçoeiro Conhecendo bem a vida Meu pensamento é certeiro No jardim da despedida É um espinho do canteiro No céu tem fidelidade Amor que tem falsidade É um gavião sorrateiro Amor puro e verdadeiro Amor puro e verdadeiro São batido Por onde passa a saudade Transportada pelo tempo Enfrentando tempestade Cansa-se desilusão Também estão na bagagem São muitas léguas de chão Até o final da viagem Estrada de chão batido Que passa dentro de mim Trajetória sem atalho Do começo até o fim Sem encosta e sem barranco Chuva forte em noite escura Na paisagem preta e branca Deu um quadro sem moldura Estrada de chão batido Um solo tuderosado Caminho que só tem ida Sem retorno ao passado Recordações e lembranças Fazem parte da jornada É bem remota a esperança Que alcança o final da estrada Estrada de chão batido Vereda da solidão Olhando pra trás Eu vejo alguns acenos de mão Velhos amigos de infância E um amor que tanto amei E os meus rastros que me alcançam Nessa estrada onde passei Amigo ouvinte, ouça bem como anda a humanidade O homem querendo o luxo O homem querendo o luxo, a riqueza e a vaidade Vem perdendo o seu valor por sua própria vontade Matando o seu semelhante Travando luta constante com a sua própria identidade A história que vos conta é puramente verdade Se passou a pouco tempo o exemplo de maldade Um trabalhador do campo Por pura necessidade Junto com sua família Com mulher, filho e filha Foi morar lá na cidade O caboclo na cidade Com a família Com a família bem contente Por não ter uma profissão Foi trabalhar de servente Em uma reclamação Um lugar bem diferente Pois não era acostumar Riqueza pra todo lado Naquele triste ambiente Como era de costume Levantou de madrugada Preparou sua marmita Com comida arrequentada Para chegar no serviço Numa longa caminhada Quando o dia vem clareando O concreto preparando Mais uma longa jornada Ocupado com trabalho Não pôde dar atenção Ao cachorro que chegava Roubando sua refeição Um animal bem cuidado Raça pastor alemão O rapaz em desespero Pra madame foi ligeiro Procurando solução Ai Ouvindo aquele relato A mulher apavorada Já saiu em desespero Gritando com a empregada Leve já esse cachorro Para um exame geral Com esse tipo de comida Com a lavagem mal cozida Ele pode passar mal O rapaz naquela hora Desistiu do pagamento Sentindo um grande tormento Lentamente se afastando E com lágrimas rolando Muito triste soluçando No caminho foi pensando Onde está o valor humano Onde está o valor humano Que millimeters Eu tenho na minha casa Uma inchada pendurada Já sem caboeça em corte Pelos anos das estradas Eu fui roceiro, trabalhador Levava a vida forgada Hoje eu vivo na cidade Mas ainda tenho saudade Da minha velha morada Às vezes sou criticado Por eu ter este meu jeitão Mas meu mundo é diferente Tive outra criação Pra não me ver sofrer no futuro E meus pais tive atenção Dos costumes ensinados Que ainda tenho guardados O maior é a educação Hoje eu tenho meu ranchinho Lá no sítio beirando a estrada É meu lugar de sossego Onde eu recebo a companheirada Pra fazer moda com os amigos Nós travessas madrugada Só chega na minha casa Quem tem orgulho no peito De ter as mãos calejadas Quando eu olho pra enxada Saudade no peito e fama Relembrando outros momentos Meus olhos já se derramam Na faculdade sou graduado Da vida não se reclama Pois na escola da verdade Falo com sinceridade A enxada é o meu diploma No meu lugar de soga Fini do meuresso Falo com sinceridade Na faculdade Pra chegar aonde estou, enfrentei ouça-pintada, comi o pão com o diabo amassou. Passei dias dos arreios, em cima de um alazã. Tomando chuva nas costas, eu cortei o meu sergão. Pra dizer mesmo a verdade, foi pura necessidade, minha vida de pior. Já passei semana inteira, sem ninguém pra conversar. Passei fome com dinheiro, por não ter onde comprar. A bebe água da chuva, presa no rastro do gado. Andando de sol a sol, completamente isolado. Só poeira e solidão, cansasse por do estradão. Tem peão, tem boiadeiro. Tem tocador de boiada. Peão é aquele que fica muitos dias nas estradas. Vai entregar pro boiadeiro, que é o dono da boiada. Com suor e sacrifício, conclui o seu serviço. Quando escuto a moda, presto muita atenção. Pois sempre quem fez a moda, não viveu a situação. A história e rimas bonitas, saiu da imaginação. Só quem viveu é quem sabe da verdadeira versão. Mesmo com as dificuldades, eu recordo com saudade da minha vida de peão. Não quero ser radical, nem falar da cidade. Sei que aqui tem um progresso, é uma realidade. Tem indústrias e comércios que funcionam de verdade. Mesmo aqui dentro de tudo, eu não tenho liberdade. O sertão é meu lugar. Tenho que voltar pra lá para ter felicidade. Um dia desses passados, consultei meu coração. Vi que ele estava pedindo pra voltar pro meu sertão. Pedi a conta na empresa e acertei com meu patrão. Saí de madrugadinha, peguei a estrada de chão. Os curiango gritando, no cerradão fui entrando. Levantando um poeirão. A lua cheia baixinha ainda deu para avistar. Estava perdendo brilho, faltando pouco pra entrar. O sol já vinha arraiando, começou a clarear. Avistei nossa casinha, ouvi o galo cantar. De longe lá na ladeira, vi nossas vacas leiteiras, descendo lá pro corral. Papai fazendo um cigarro do pai, ó, vinha saindo. No chaminé da cozinha, via fumaça subindo. Mamãe fazia o café pro filho que vinha vindo. O cheiro do pão de queijo do portão já fui sentindo. Só meu irmão caçulinha, que ainda estava dormindo. Pedi benção pro meu pai e beijei a sua mão. Abracei minha mãezinha pedindo sua benção. Num banco pé de furquilha, sento e perto do fogão. Com a caneca de café e o pão de queijo na mão. Mãezinha eu vim pra ficar, não precisa se preocupar. Não vou embora, mas não. Com minha junta de boi, eu pego o rumo da estrada. Reconheço que sou velho, estou no fim da jornada. Soberbo vou resistindo, o transporte da pesada. Somente o implacável tempo vai forçar minha parada. Meu avô era carreiro, o meu pai também já foi. A herança deles carrega no velho carro de boi. Eu vou cumprir essa sina de uma longa geração. Embora os tempos mudaram, mas mantenho a tradição. E foi, e foi, e foi. Meu carro jacara e comido simboliza um passado. Os seus cocões rancam, protestam muito magoados. Do progresso que destrói nossa estrada carreteira. O asfalto vai apagando todo o encanto da poeira. É, foi, é, foi Enquanto existe estrada Que o carro possa rodar Sou o último dos carreiros Pra ver o herói a candear Quando eu for pra eternidade Esse carro vai parar E a profissão de carreiro Não tenho pra quem deixar É, foi, é, foi É, foi, é, foi É, foi, é, foi É, foi, é, foi Quem trabalha honestamente Dificilmente fracassa Pode haver alguns tropeços Mas na vida tudo passa O homem tem que ser firme Nunca temer a desgraça Não pode fugir da louça Caboclo tem que ser raça Mesmo tendo que comer O pão que o diabo amassa O do começo é difícil Por isso tem que lutar Precisa estar preparado Pra cair e levantar O homem trabalhador Se vira em qualquer lugar Comigo foi desse jeito Já soube pra não chorar Por isso do meu passado Tenho histórias pra contar Passei uns trechos na vida Mais amargos que de ló Até hoje quando eu lembro Na garganta há um nó Muitas vezes tomei café Coado no mesmo pó Comi pão amanhecido E não foi uma vez só Mas dei a volta por cima E hoje como pão de ló Pra chegar onde cheguei Minha luta foi pesada Trabalhei com sol e chuva Calça e camisa molhada Fiz meu pezinho de meia Comi pão amanhecido E não foi uma vez só Trabalhei com sol e chuva E não foi uma vez só Mas dei a volta por cima Já soube o outro E não foi uma vez só A saudade me trouxe a lembrança E me fez voltar o tempo da criança Fez bater mais forte o meu coração Eu cheguei a sentir a poeira da estrada Acordei ouvindo o estouro da boiada Chorei de saudade dos tempos de peão Coiadeiro que ficou no passado Da lida de gato Hoje é recordação A saudade arrebenta comigo Parece castigo Da vida desse peão O passado Não me deixa em paz As lembranças de ontem Hoje dói muito mais Coiadeiro Que ficou no passado Da lida de gato Hoje é recordação A saudade A saudade Arrebenta comigo Parece castigo Na vida desse peão O passado O passado Não me deixa em paz As lembranças de ontem Hoje dói muito mais O passado O passado O passado Não me deixa em paz O passado As lembranças de ontem Hoje dói muito mais Amém Amém Amém